Good Morning Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. E quem diz que em Rio Preto também não tem mangueira. Olha só! Eu achei essa mangueira carregada de mangas aqui, perto dos Damas, onde eu vou dar aula agora. Gente, vocês acreditam nisso? Muito barato, né? Tá vendo? Na cidade grande também tem coisa do sítio. É o seguinte... Nossa Senhora! Deu uma canseirinha de subir até aqui. A palavra que eu separei para nós é meet. Meet, que é o verbo conhecer ou encontrar. Lembrando que o verbo meet é irregular e ele faz o passado em met. Um e só, tá? Vamos a alguns exemplos aqui para vocês. Perhaps. Ah! Além de conhecer, também é encontrar, tá? Conhecer e encontrar. Nossa, hoje eu estou meio lerda, né? Estou meio lesada. Então vamos lá! Perhaps we'll meet again some other night. Talvez nos encontremos de novo alguma outra noite. Hum... Quem sabe? John, you should meet my neighbor, Alice. John, você deveria conhecer a minha vizinha, Alice. Then we'll meet tomorrow for lunch. Então nos encontraremos amanhã para o almoço. Eu conheci a minha esposa na universidade. É o seguinte, gente. Muita gente quando vai falar assim, ah, eu viajei e conheci tal cidade. Vocês querem falar meet ou know essa cidade. Na verdade, quando a gente vai ver uma cidade, conhecer uma cidade, a gente usa o verbo visit em inglês. Beleza? Eu vou ver se eu acho alguma música aqui no YouTube para deixar para vocês aqui com meet. Beleza? E meet, né? Fala certo. Meet. Meet. E aí eu deixo aqui na descrição para vocês. Beleza? Eu volto então para o nosso Evening Drops. Mas não vai ter manga. Beleza? Um abraço! Beleza? Beleza?